Aleluia! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós vamos entrar no Egito. Nós vamos fazer esse tipo de comida. Nós vamos ter de society nas casas. Nós vamos ter de coisas. Nós vamos ter de casa ao Cátano. Nós vamos ter de casa como Cátano. Após o Cátano ira negociar. E eu não sei, nós vamos ter de casa. Nós vamos ter de casa. Nós vamos ter e a casa. Nós vamos ter de casa. Eu não sei, eu estou aqui, eu vou a fazer uma compoundação. We shall come back and bring some food and all, and for the men we have to serve as a pomegranate. One of the most important things we need is of course. Our friends will come to be able to serve as a pomegranate, as we call them the state of the world that we live. So, as I pray, the same in our minds. We pray that if you are looking at them, If they are thinking this way or not, why don't we come? Because my plan is to serve as a pomegranate. Para a mulher de Jesus, ele disse que a gente tinha feito para rodar. Aí ele disse que a gente estava no fundo de bairro. A gente precisa de barra de barra, de barra de barra e de barra e de barra. Ele disse que não era como machucar, ele disse que não era como que era. Que isso era o que era nossa mãe, do que era uma rata de barra. Ele disse que nós não era o que era. Nomem de amor, ela disse que nós não era como Jesus. Ele disse que ele disse que Deus considera que Jesus não era como um homem. Ele disse que no sangria. e novos poderes, para sempre o qual é a condição... é confiante... porque queria ter uma orientação... pois é teoria o teu jovem... твоi filho Jesus... As famílias fães... from a famílias fães fães... o que é que era? se torna ao meu casso Filares de Milani... que era muito... a famílias é que teve... Não é um casso como seu filho de Dilma de Filipina... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E aí Amado nós a Alba em Jesus nome E aí Odeca eu até agora Você ainda não precisa de quatro É o proviso de quatro Eu estou colar pelo amor Eu sei quanto hoje Eu estou falando de quem vida e o meu irmão Eu sou超ível Ele fala que ele precisa de two anos Eu gosto de si Qual é uma casa Embassy Tudo bem Não, 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 não. ... e a mother. A pupils de formação. Meu nome não é que ative o que você está. Conversa no problema. Mas não responde a essa pergunta. Não responde, escuta. Essa garota é uma mulher muito pequena. Você pode falar que... Se você está reagindo sobre como se vai ficar com ela é bom e bem... Se ela estiver bem, ela é bom. Se você está fazendo uma família com parte dele... ... e não? Eu sou um governo que não é uma mafia, não é uma mafia, não é uma mafia, não é uma mafia, não é uma mafia. Porque muitas coisas aconteceram em este lugar. Eu tenho viajado 34 países. Então eu estou sempre no caminho. E na rua. Eu tenho visto e ouvido. Eu sou um monitorista em diretor. E CEO. CEO, CEO, Sert Agnes do Suspense. So, I want to tell you something. There are a lot of things that goes on. You must continue to answer your question. Wait, I have asked, you have not answered. Listen, I still ask this question. Is my younger sister good and fine? But LMO will be in the world. But he will not be in the world. Because there are times when those are children, E ingras, it will not be a woman. It will not be a woman. But I will not be happy. When we are called a woman after a woman. And she said, I don't want to talk about a woman. And I will not be a boss. And when you have to talk about a woman who are a woman. I will get annoyed with this. Because the world is a free world. I understand that. So a woman said, I am not going to talk about a woman. So she's a small girl. está no mario eu estou aqui eu preciso eu não sei eu não, você não é uma mulher não é? é isso porque eu tenho que estar aqui nos livros eles são só que eles estão aí porque eles estão aqui só que eles estão ali eles estão aqui Amém. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde tá que você está fazendo aqui, até o transporte uma camisória, que vai te ajudar demais dores. Tá bom! Então, vamos lá! Vamos onde está? Agora, você queria dar um cara aqui, para que você tenha uma opção, para que você faça uma cara. Nós temos uma nova씨, e a gente o cair nos pais. Nós nos chamamos como um abraço. Nós temos uma coisa que fazemos em casa. Então, nós temos um criança. Nós somos uma criança que nos habitantes Khairá. Como que seja eu? Como que seja eu? Como que seja eu? Agradeço? Como que seja eu? Como que seja eu? Amém. 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 Ci a prédios. C'est incroyable. Não sei. Não sei. Porqûre ele. Temo que tá lá no bába. Temo que tá aqui. o seu trabalho, você vai ser uma calitude O meu querido igual a sua aliança O que você acha esta o guardião do mesmo O mundo vai amar Amadi Pôo o зал Amém. 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 O que é isso? O que é isso? Por quê? Super lindo! A quieres? Entre! E aí O que é o que é o que é o que é? Diga, Diga, Diga Vamos lá. Localização O que é que você não quer dizer enquanto vai acontecer? Sra. Está aqui pra você. Você vai falar assim, Que é assim? Seria aí quando eu estou. Ero é que ainda vai. Assim, se ele vai. Se ele tem comida. Não acontece. Não, 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 não. Quem que ele vai falar dele? Ele vai falar dele, ele vai falar dele. O que tem aqui, ele vai falar dele. O que faz isso? Quem tem uma fã é? Esse fã é o solo momento de plantar Jefferson. E você sabe que o que você quer fazer? Ele tem um pouco mais do que fazer. Ele tem um pouco mais de um tempo que ele vai fazer. Então ele vai ver nada. A gente quer dizer que um ícabra é grandeiciency que no ícabra é muito menos. Diz que o ícabra é muito bom, o ícabra é muito pior, Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E o que não é meu filho, o quê? O que você quer fazer? Você quer dizer que o quê é o marido de casas? Porque o quê? Como o quê? Porque o quê é que você quer fazer? Eu estou aqui no site. Eu estou aqui no site. Eu estou aqui no site. O quê? Porque a gente não está aqui no site. O que é isso? Porque o meu irmão tinha conhecido, O que foi? O que foi? Desde o clube. O que foi? O que é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? Mas... Não é... Não é? Não é? Sim, sim, sim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Música 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 Tchau, tchau. 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 Amém, nós vamos chamarlo de Jesus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL